O segredo agora do risoto é colocando uma concha, na hora que secar essa água, eu colocar outra concha. Não posso deixar secar, tá? E o segredo do risoto, mais um passo dos 10 mandamentos lá, é sempre mexer esse risoto, nunca deixar ele parado, tá? Desde o começo até o final, mexendo, mexendo, coloca uma concha, mexe, coloca outra concha, mexe.